Para a gente ser mais breve aqui, para a gente conseguir chegar, tem algumas perguntas. O Matheus Pagani perguntou sobre o acesso às memórias de vidas passadas. Funciona como se fosse uma mera viagem astral da consciência? Ou é uma viagem no tempo com possibilidade de interferência? Uma coisa muito importante, eu não vou ignorar a pergunta dele, por quê? Porque vai desviar de um assunto interessante. Uma coisa muito... Eu li, Matheus. Exatamente, mas pode guardar essa pergunta e na próxima vez que eu vier eu respondo. Uma coisa que é fundamental, que eu tenho que explicar... É de que, por que o salto cântico genético leva às verdadeiras memórias de vidas passadas? Isso confronta, por exemplo, todos os psicólogos e psicanalistas que fazem a terapia de vida, a regressão normal, convencional. Por que o salto cântico traz as verdadeiras memórias, eu digo que traz, e as convencionais, talvez não? Sendo que eu quero deixar claro aqui que muitos psicólogos, psicanalistas e também psiquiatras vieram passar pelo salto cântico, foram dezenas deles, desde o início. Aliás, uma das pessoas que faz ali o depoimento aberto, escancarado, para todo mundo ver, é uma psicóloga, que é a Tânia Valiati. Tânia Valiati? Tânia Valiati. Ah, tá. É, mas aí você vai aqui na área de depoimentos, nós não vamos entrar agora, senão vai ficar muito bom. Vamos, ó, aqui ó. Você clica aqui, que você vai lá para a página dos depoimentos abertos. São mais de 40. Das pessoas que tiveram coragem, né, de se expor dessa forma, com foto e tudo. Com o nome verdadeiro. Porque eu não aceito os depoimentos que a pessoa não põe o nome verdadeiro e não põe a foto. É, a foto até que a gente deixa, tem alguns realmente que não exibem a foto. Mas o nome tem que ser verdadeiro, a rede social verdadeira, porque um depoimento que não tem um nome verdadeiro, então eu poderia ter inventado uma coisa que não pode ser comprovada. Então, quando a pessoa fala, ah, eu dou o depoimento, mas eu não quero aparecer, não quero mostrar o meu meio de contato, aí fala, ah, então é melhor não. É melhor deixar de lá. Melhor não. Então, é por isso que de mais de 1.800 pessoas iniciadas, temos apenas 40 depoimentos. Infelizmente. Porque a maioria realmente não quer aparecer. Aí, deixa eu ver aqui, ó, a postilha completa. Vamos aqui. Eu só vou navegar assim e vou mostrar as partes, tá? Aham. Então, ó, tem uma parte da postilha que eu explico por que o salto traz as verdadeiras memórias de vida passada e por que essa o salto traz e as outras talvez não. Acho que tá na parte 2. Você vai aqui, ó, você clica aqui e você vai na parte 2. Deixa eu só ver aqui, ó. Aqui eu falo sobre os arquivos acássicos. Você não usa de nada. O salto, na verdade, é um despertar. O salto é uma terapia de vida... Vou falar assim, é uma operação espiritual que a pessoa passa antes de ela fazer a regressão de vidas passadas. Literalmente, a pessoa vai ser colocada na maca. Ela vai estar com uma venda e não vai estar apenas eu no local. Vai estar testemunhando, vai ser sendo testemunhado por todos os participantes. Então, se o seminário tem 10 pessoas, uma vai deitar na maca e vai colocar a venda porque não é bom ficar com a luz, entendeu? Porque a supraconsciência, como a gente fala, ela responde muito com imagem, com luz, com cores. E se a pessoa não está usando a venda, ela acaba confundindo a luz do ambiente com uma resposta. Então, é melhor usar a venda. Sendo que as pessoas, os colegas, eles não saem da sala. Eles ficam ali testemunhando, vendo que realmente não está sendo feito nada. Eu não estou simulando qualquer efeito sobrenatural. A pessoa deita nessa maca e aí eu vou usar da minha cara de evidência, que eu consigo ver chakras, eu consigo ver a aura e tudo. Então, eu vou pegar, vou analisar os chakras, pelo menos os seis principais chakras, e vou descrevê-los. Eu vou usar aqui um bloco como esse aqui e vou descrever os chakras e vou até desenhar as imagens que vai aparecer. Ele só aparece assim quando eu quero. Quer dizer, a minha evidência, a minha clarividência, ela liga e desliga à vontade. Para mim, conseguir ver os chakras agora, por exemplo, ver os chakras aqui do Felipe, a áurea deles, etc. E eu precisaria parar aqui e ficar sem pensar em mais nada. Eu não poderia falar nada. Ah, é demorando um tempinho, né? Exatamente. E eu não poderia, enfim, a minha mente não poderia ficar aleatória. Eu teria que concentrar. E aí eu ia demorar uns 10 minutos só para concentrar. Para finalmente começar a ver. E essa visão, eu ia levar mais ou menos uns 10 ou mais 15 minutos para conseguir enxergar o chakra e desenhar. Porque demora, demora um tempo. Então veja, a pessoa deita na maca e aí, enquanto eu estou fazendo a análise dos chakras, ela passa por uma operação espiritual. Essa operação espiritual não é como a operação aqui do Arigó, do José Arigó, nem do João de Deus, mas é uma operação que a pessoa sente realmente, tá? Como se alguma coisa física estivesse sendo feita no corpo dela, tá? E aí, aí é interessante que mostrar um dos depoimentos, eu só vou indicar para as pessoas verem. Esse depoimento aqui da Annalane Pacheco, essa moça aqui, ó. Annalane Pacheco, tá? Ela está descrevendo como que foi a operação espiritual dela. Pô, que legal. E foi muito forte o caso dela. Ela disse que, literalmente, ela foi desmembrada, ela foi esquartejada. Ela fala isso mesmo, vocês vão poder ler aqui, tá bom? Ó, está aqui o texto dela. Esse aqui foi ela que escreveu, tá? E é um texto longa lá. Vai virar filme. É. É quase um livro aí, tá? Então, ela descreveu, falando resumido, que ela estava lá na maca e ela sentiu como se os braços dela fossem desacoplados, como se ela fosse uma boneca. Então, era como se alguém pegasse uma boneca, né? De plástico e tirasse os braços, as pernas e até mesmo a cabeça. Que é isso? Ela disse que a cabeça dela, ela sentia como se a cabeça dela tivesse sido colocada dentro de um liquidificador ou algo parecido, né? Eu acho que é mais uma máquina de lavar, né? Mas ela usou o termo liquidificador. E aí, a cabeça dela foi lavada. É como se... Girou. Uma lavagem ali. Exatamente. Ela ficou dentro, como se só a cabeça estivesse dentro de uma máquina de lavar. Depois, ela foi, digamos assim, não foi costurada. Ela disse que a sensação, a sensação dela foi que ela foi colada novamente e várias entidades, almas, tocando e ela sentindo as mãos fantasmas tocando o corpo dela e mexendo na cabeça, principalmente no cérebro. Ela disse que o cérebro, o topo da cabeça dela, como se tivesse sido tirado, o topo da cabeça e estivesse mexendo no cérebro dela. É isso que ela descreveu, como sensações. Só que eu estava lá, analisando os chakras dela e tinha testemunhas ali em volta. Ela foi desmembrada ali fisicamente? Não. Não foi. Ela sentiu como se fosse. Então, é algo muito interessante mesmo. Sendo que isso é uma prova interessante. Isso é uma prova interessante. Você que quer alguma prova sobrenatural, você poderia passar pela iniciação salto e aí você vai sentir as almas tocarem o seu corpo, fazerem operação. Tomara, talvez, que você passe por uma prova tão forte como essa moça passou. E aí você vai ter os seus colegas, pessoas de confiança acompanhando e eles vão dizer não, o Bruno não chegou perto de você. Então, se você sentiu uma mão fantasma tocando na sua cabeça, na sua barriga, então realmente foi algo sobrenatural o que aconteceu. Porque ninguém levantou. Entendi. Você estava na maca e estava sendo filmado, inclusive. Entendi. Vocês podem até filmar, se vocês quiserem. Sim. Eu só senti calor, porque a... Como que é o nome mesmo que a gente usou para ela? A Josi. A Josi. A Josi, ela não fazia a iniciação do jeito que eu faço. Então, ela fazia muito rápido. Ela só colocava a mão direita aqui, acima. Ela não tocava, tá? Acima da genital, a mão esquerda, acima da testa, olhava três vezes só assim, ó. Aliás, ela fez essa iniciação com o Goulart de Andrade, foi tudo filmado, vocês podem ver nessa reportagem que ele fez. E aí, pronto. Três vezes e acabou. Já está feito o desbloqueio, que é a inversão da polaridade do campo magnético. Que no caso dela, demora duas horas. Duas horas. Por quê? Porque ela faz isso, mas depois ela faz a condução para a pessoa acessar as suas memórias de vida passada. E no dia seguinte, mais uma hora. É uma hora, num dia e mais uma no outro. Já no meu caso, eu faço mais coisas. Eu ampliei, eu melhorei, eu, digamos assim, eu sofistiquei o método. Então, eu não faço tão rápido. Eu vou lá e eu coloco a mão e faço várias vezes assim, ó. Várias vezes. E pelo menos três vezes. Eu esfrego as mãos. Esfrego para ativar a energia, a Kundalini. E aí eu coloco assim a mão e faço três vezes isso, tá? Sim. E aí sim, a gente começa com a regressão normal, que é o que qualquer psicólogo que faz a regressão de vida passada faz. Só que, olha só que interessante. As regressões de vida passada com o salto quântico genético, geralmente a maioria das pessoas acessa uma memória de vida passada em outros planetas ou em outros lugares do universo. A gente chama de A, a origem cósmica. A origem cósmica seria o local onde aquela alma passou a existir pela primeira vez no universo. Então, toda alma existe, segundo as memórias despertadas pelo método do salto quântico, todas as pessoas, todas as almas, elas têm uma origem específica em algum lugar, em algum tempo no universo. E as almas, segundo as memórias, isso é uma das muitas revelações que a gente teve com o acesso às memórias, né? As almas, elas, deixa eu dar um branco aqui, pera um pouquinho, elas se originam a partir dos minerais, tá? Então, a alma, quando ela começa a existir, quando ela surge no universo, é a partir dos minerais. Então, por exemplo, das pedras. E esse elemental inicial que surge do mineral, do reino mineral, ele começa o seu processo de existência no universo. De evolução. Aí ele passa, claro, alguns milhares ou milhões de anos como pedra, por exemplo. E aí, de repente, acontece alguma coisa, né? Por exemplo, uma coisa que é muito relatada pelas pessoas iniciadas no salto quântico, é que ela fala assim, olha Bruno, é o seguinte, eu sou uma pedra. E eu estou ali naquele planeta, que é inabitado. E de repente, eu fico ali e eu começo a querer saber o que está acontecendo, fora da minha vida de pedra, que realmente é uma vida muito monótona. Só que essa consciência, ela começa a ganhar sofisticação, começa a melhorar, ficar mais consciente. E aí ela migra da pedra, ela literalmente, a alma, vai sair do corpo de pedra e ela, geralmente, vai para um corpo de planta. Que é algo parecido, né? O que está mais próximo da sua vida de pedra. Aí ela se encarna como uma planta. E fica ali, no reino vegetal, durante algum tempo, que varia bastante, tá? Tem gente que fica alguns poucos anos, assim, dezenas de anos só. E tem outros que falam que ficou 10 milhões de anos. 1 milhão de anos como no reino vegetal. Vegetal, se tem vegetal naquele planeta, lógico. Se não, ela vai para uma vida de nuvem. 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 Então elas passam a ter uma vida ali como um vapor, como é o caso dos planetas gasosos, que a maioria, né? Pelo que sabe, a maioria dos planetas do universo são gasosos. E aí, finalmente, elas ganham mais consciência, mais consciência, que é um mistério, tá? Nós não sabemos exatamente porquê. Mas elas relatam que, finalmente, se elas estão aqui na Terra, de um planeta que tem, né? Vida biológica, assim, né? Com carne e osso. Então elas vão, então, migrar para a vida de inseto. Animal. Animais, assim, peixe, né? Uns animais que são os menores. E, finalmente, vai para animais mais sofisticados, que é o caso dos cavalos, dos cães, dos gatos. E do gato, cão e gato que tem contato com o ser humano, ficam sabendo que existem os seres humanos. A consciência, né? Mais, mais clara, né? E, finalmente, quando essa alma ganha alguma sofisticação, ela, então, se encarna como um ser humano. Racional. É esse que é o padrão, é o padrão que a maioria acessa, tá? Só que tem casos que saem fora desse padrão. Aí são casos especiais. Entendi. E muitas memórias de vida passada em outros planetas e planetas sofisticados, com extraterrestres, assim, muito avançados, com até mesmo bilhões de anos de avanço científico. É, a Mônica de Medeiros falou um pouco sobre isso aqui, né? Isso mesmo. Eu não sei se você chegou a ver. Eu concordo com muita coisa, sim. Eu vi, tá? Eu, na verdade, eu estava meio muito que por fora desse mundo espiritualista New Age, tá? Entendi. Não, eu ia falar o Bruno, que a gente está chegando, acabou quatro horas aqui, a gente tem que terminar. Quatro horas já, tá bom. Para ficar por uma outra oportunidade, para você trazer mais informação, porque pelo jeito é bem complexo. Bem, muito, muito complexo. Bem complexo, e aí a gente marca uma data. Por isso que o livro é tão complicado de escrever. Como eu estou marcando a agenda de final de julho, já, começando agosto, a gente pode marcar uma data para você voltar aqui, e aí a gente começa a entrar, se aprofundar no tema mesmo, para o pessoal conseguir compreender mais ainda sobre o salto, entender um pouco sobre o salto, os benefícios, o que acontece com você, por aí vai, e até onde se pode chegar com isso, e como você continua trabalhando, né? Esse tipo de ação. Pede para o Bruno te... De Bruno para o Bruno aqui. É, te ditar o nosso ritual, que nós temos o ritual aqui, como você assistiu, você deve saber qual é, né? De Bruno 2 para Bruno 1, né? É, você deve saber qual que é o ritual aqui, né? De Bruno 2 para Bruno 1. É uma coisa assim, né? Mostra as redes aí de contato. Exatamente. Ó, rede de contato para quem quiser passar pela iniciação o salto, comentar, WhatsApp, tá? O meu e-mail. O meu e-mail agora. E também o site de assuntos relacionados. Tá, tô vendo, verdade. Vocês conseguem ver aí? Tá, tá focando. Consegue ver, José? José falou que sim, ele tá ali atrás, nossa. Ok. Sou menino de ouro. E aqui também eu tenho assim, se vocês quiserem assar o meu Facebook, é só pesquisar o meu nome inteiro, que vocês já assam facilmente. O Instagram é Bruno Guerreiro Moraes, tudo junto, sim, o D. Aham. Esse aqui. Mas eu tenho outros, tá? Eu tenho mais de 20 canais no YouTube. Ah, é bom ter. É. Porque cai, né? Cai, cai muito. Eu já tive muitos, muitos canais que foram deletados. Derrubados lá pelo YouTube. Então o Bruno vai te instruir agora aí como é que faz o nosso ritual aqui. Acho que ele já sabe mais ou menos, né? Como faz ou não? É o seguinte, é a data... Hashtag, hashtag 178. Vou usar essa caneta. Pode usar, fica à vontade. Ele tá falhando. Inclusive tem que trazer outra caneta aí que essa moça aí já tá... É, por causa de ficar tranquilo aí que eu vou... Hashtag... Eu vou fazer a doação e deixo isso aqui. Obrigado, já... 178. Já vai ajudar. A data... A data. 4 do 6. 4 do 6. Aí você deixa a mensagem pra gente aí que vamos ler no programa de número 200. Correto, Fefe? Correto. E sua assinatura, muito importante sua assinatura aí no final. Tem aí você pra você passar uma agendinha. Minhas considerações finais? Suas considerações finais. Muito obrigado a todos aí que acompanhou... A Regina. Que acompanhou mais um episódio aí do Isso Não É Podcast. Já estamos cansados, já tivemos outro hoje aqui de tarde. Mas é isso, rapaziada. Aguardamos vocês aí na quarta-feira com a Adriana Borgo, correto? Quarta-feira, Adriana Borgo. É isso, Bruno. Quero pedir também as considerações finais do nosso convidado aí, Bruno Guerreiro Moraes. De Moraes aí, dá suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Nós só começamos, viu, tudo isso aqui há quatro horas, a gente só arranhou a superfície. Tá, nem arranhou. A gente nem falou mais profundamente sobre as regressões mesmo. Então, eu achei ótimo. Eu espero poder voltar aqui, poder falar. Aí a gente vai entrar realmente na terapia de vida passada e falar sobre as descobertas que a gente conseguiu fazer das memórias, né? De vida passada que foi acumulada. E eu agradeço muito a oportunidade e vamos seguir. Isso é apenas o começo. Isso aí.